Mas sabe quem está aqui? O sorriso mais bonito da TV brasileira! Linda demais, não é? Olha, que mulher bonita, benza a Deus. Olha, chega em beleza a televisão, em HD, em Full HD, em 4K, 8K, 18K. São seus olhos, mas um elogio seu, realmente, a nossa autoestima, com certeza. Mas você sabe que é verdadeiro, todos aqui achamos você. Se eu colocar o YouTube agora, você vai ver o povo linda, linda. Será? Quer apostar? Será? Se prepare. Bora, YouTube, vamos. YouTube. Atenção, moçada do YouTube. A Nayandra é bonita ou não é? Atenção. Vamos ver, atenção. A Nayandra é bonita ou não é? Vamos ver. Ele adora me deixar toda sem graça. Aí, olha lá, começou. Vamos lá. Já fico toda sem graça. Espera aí, cadê? Leva o Zé, precisa que eu leve o Zé. Pelo amor de Deus. Eita, mulher linda, ué, ué. Eita. Deixa para me xingarem depois. Ué, psss, linda. Eita. Eita. Olha, linda, linda. Olha, 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 olha. Eita. E se queira, pelo amor de Deus. Olha, agora estou envergonhada. Olha, olha, já ficou sem graça. A gente já começa a mexer no cabelo, né? Não é. Começa, né? É, pobre, porque quer. É, pobre. Um beijo. Vem aí a crítica na TV. Beijo, beijar linda. A todos, meu, muito obrigado. Vitor Manson, um beijo. Oi. Ei, pessoal. Deus é bom. O diabo não presta. Ah, ah, ah. Cabocinho. Ah, 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 ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Tchau, tchau.